Música Bem-vindos ao programa Cplp na GMN. Aqui apresentamos as últimas informações sobre a comunidade dos países de língua portuguesa. Para celebrar a Revolução dos Escravos, o Centro Cultural da Embaixada de Portugal em Timor-Leste exibiu filmes sobre violações às liberdades de trabalhadores. Para comemorar o dia 25 de abril, o Centro Cultural Português em Dili transmitiu pela primeira vez em Timor-Leste o filme Grid e Amor Provisional Figures realizado pelo português Marco Martins. A obra aborda sobre as condições desumanas a que muitos trabalhadores de Portugal foram submetidos no matador de Perú na Inglaterra. A embaixadora de Portugal em Timor-Leste, Manuela Freitas Bairos, disse no seu discurso de boas-vindas que este dia marca o início de um ano de celebrações dos 50 anos do 25 de abril. A escolha, não sendo diretamente sobre a data, é um filme para refletir sobre esse dia que marca a redemocratização de Portugal após 41 anos de ditadura. O 25 de abril representa para Portugal e para os países que hoje em dia estão independentes, os países de língua portuguesa, significa um novo capítulo em que as pessoas, as populações de Portugal e desses países iriam começar a viver uma vida em liberdade, em democracia, em independência. Eu era nova, tinha 12 anos, mas são muito vivas as memórias que eu tenho daquela sensação de que Portugal ia ser um país mais justo, com a justiça social, que todos iam conseguir estudar, todos iam conseguir ter uma casa, uma habitação e um emprego. Era muito importante, nessa altura, ter a esperança de que Portugal ia ser um país diferente. Infelizmente, em Portugal, com a crise de 2009, 2010, 2011, muitas pessoas perderam os empregos, houve uma crise muito grande de desemprego. Perdendo o desemprego, os filhos não puderam continuar a estudar e tiveram, estas pessoas tiveram que procurar novamente a imigração. Portugal é um país de imigração há muitos séculos. Em Portugal, os portugueses sempre procuraram o mundo, novas oportunidades. Neste caso, e o que este filme reflete, é uma imigração recente, uma imigração para dentro da Europa, porque normalmente os destinos da imigração portuguesa eram a América, do Norte e do Sul, e também a França, a Suíça, a Alemanha. Neste momento, durante a crise, as populações portuguesas, no desemprego, procuraram o Reino Unido e a surpresa deste filme é ver as condições em que as pessoas trabalham, uma imigração europeia em condições que pensávamos que já estavam ultrapassadas. A diplomata acrescentou que o filme reflete também, entre 2009 e 2011, a imigração de portugueses que foram forçados a sair do país em busca de outras formas de sustento, enfrentando, em muitos casos, condições de vida e de trabalho pouco dignas. Para a embaixadora, a Revolução dos Cravos simboliza para Portugal o Dia da Liberdade. Este dia deve ser encarado como um novo capítulo em que o povo português, voltou a ter uma vida livre, democrática e independente. Por outro lado, Suzana Soares, professora e uma das participantes no evento, considerou o 25 de abril como o fim das trevas e o início da liberdade e das oportunidades para o povo português. Em relação aos imigrantes portugueses no Reino Unido, que trabalham em condições desfavoráveis, Suzana lamentou que a Europa ainda não esteja a responder às necessidades da população e que a maioria dos trabalhadores vive em condições muito precárias. Houve momentos mais difíceis em que nós tivemos um outro primeiro-ministro, um outro governo que basicamente mandou as pessoas emigrarem. Neste momento, este governo que está em funções tem tentado voltar a receber os cidadãos portugueses que, numa situação de crise económica, tiveram de sair de Portugal, mas sim, podia e devia fazer mais para otimizar e para rentabilizar os quadros que são formados no seu próprio país. O evento contou com a presença de mais de 100 participantes, muitos dos quais portugueses e outros de Timor-Leste. O presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Soja, defendeu que Portugal deve um pedido de desculpas às ex-colônias. Acima de tudo, deve assumir a responsabilidade pela exploração e pela escravatura no período colonial. Entramos hoje no 50º ano até ao 25 de abril de 2074. Tempo de evocação, tempo de reflexão crítica, tempo de esperança, tempo de partilha. Em 25 de abril de 2024, se falará do tempo do futuro, dos 50 anos pela frente. Tempo de evocação. Evocamos esse momento singular na história portuguesa de fim do Império, de fim do regime ditatorial, de abertura de caminho para a democracia e para a liberdade. E digo bem, para a democracia e para a liberdade, porque para a maioria esmagadora dos portugueses, a liberdade não nasceu em 1820, não nasceu com a monarquia constitucional ou com a Primeira República, acabou por nascer com o 25 de abril e com a própria democracia. Um momento só possível, quando foi e como foi, pela coragem dos determinados e valorosos capitães de abril. Bem, haja. Mas também tempo de reflexão crítica. Em rigor, a reflexão crítica ocorre todos os anos, pelo menos pelo 25 de abril. Mas neste começo de 50º ano, há mais razões para nos debruçarmos sobre essa reflexão. Porque há muito quem em Portugal sinta que o 25 de abril ficou incompleto, ficou imperfeito, está por cumprir, não corresponde aos sonhos do passado ou aos anseios do futuro. Uns porque, em rigor, teriam preferido que não tivesse existido o 25 de abril. Por aquilo que perderam, aqui ou nos territórios africanos, ou porque têm certa ou errada a imagem do período pré-25 de abril que corresponderia, se não aos seus sonhos, pelo menos a muitas das suas expectativas e anseios. E a esses cuja saudade e nostalgia se respeita, há que dizer que o tempo não volta para trás. E aquilo que veem como tendo sido o 24 de abril, em muitos dos seus traços globais, verdadeiramente não existiu. É um refazer da história. Quem como eu pôde viver o fim do império, aqui e nas lonjuras desse império, e observar não só de fora, mas por dentro, o fim da ditadura, sabe que a realidade era outra. O presidente da Assembleia da República de Portugal advertiu que o tempo de cada instituição democrática deve ser respeitado sem atropelos ou precipitações e que o discurso populista ameaça propagar-se no espaço público como um vírus. O 25 de abril libertou-nos o tempo. O futuro deixou de reduzir-se na condição do presente, mudar cessou de ser um verbo malquisto. O por vir passou a estar em aberto, disponível e declinável em várias possibilidades de evolução e transformação. E as pessoas descobriram-se sujeitos do futuro, cidadãs e cidadãos responsáveis pelas escolhas que determinam o futuro. A natureza revolucionária do processo político que se seguiu ao 25 de abril implicou uma radical aceleração do tempo. Como o Sérgio Godinho tão bem cantou, a sede de uma espera só se estanca na torrente. Descongelada a história, vencido o medo, era como se 50 anos de retrocesso tivessem de ser resolvidos num instante e as circunstâncias nada pudessem contra a vontade de agir no imediato em todos os aspectos da vida coletiva. Desmantelados os aparelhos repressivos, a conflitabilidade política e social exprimiu-se abertamente, numa vertigem que sucessivas crises foram alimentando, mas que também foi contida e regulada por avanços decisivos rumo à institucionalização democrática. Das eleições para a Assembleia Constituinte ao 25 de novembro e ao 2º Pacto da MFA Partidos, da aprovação da Constituição à conclusão do primeiro grande ciclo eleitoral, com os sufrágios para esta Assembleia, o Presidente, as Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas e as Autarquias Locais. Assim estabilizada a ordem democrática, que a revisão constitucional de 1982 e a adesão às comunidades europeias haveriam ainda de aperfeiçoar, o tempo, parâmetro central da transição, pôde representar-se como o que realmente é, um feixe de múltiplos eventos, ritmos, escalas e durações, que deixem aberto por vir e nos convida a pensar e fazer. Também por isso, por ter desacudido o imobilismo e reposto em movimento a roda da história, vos agradecemos, Capitães de Abril. O tempo tem sido um marcador essencial da vida coletiva democrática, como todo o resto, sujeito à pluralidade e diversidade das representações a seu respeito. Mas não será difícil entendermos sobre alguns aspectos cruciais. A transitoriedade é o elemento básico da democracia. Nada é eterno, nada escapa à usura, cada contexto tem o momento próprio. A lógica republicana impõe limites ao exercício continuado de funções públicas, obrigando à renovação. As escolhas não são, por definição, definitivas. A composição dos Parlamentos varia com as circunstâncias, os que hoje são maioria amanhã serão minoria, as oposições de hoje serão amanhã o Governo. Programas, políticas, equipas, lideranças, tudo isso é breve em democracia. O tempo é, portanto, uma passagem. É também de uma grande plasticidade. Umas vezes acelera, outras abranda. Aqui predomina a urgência, ali o que faz sentido é parar um pouco para refletir. Esta hora é de estudar e preparar, aquela de agir sem delongas. E o agir pode ser para continuar ou para mudar, para consolidar ou para romper um certo estado de coisas. Outra característica estrutural do tempo democrático é a ciclicidade, de sua natureza cíclica. A escolha política fundacional, que é o sufrágio, determinando quem representa e quem governa, com que programa, obedece a critérios de periodicidade e duração. A eleição é periódica porque nenhum poder é eterno, devendo ser regularmente aferida à vontade das pessoas. Por exemplo, as eleições legislativas ocorrem em cada quatro anos, determinam a composição do Parlamento e é a partir dessa composição, e só a partir dela, que se formam os governos e as oposições. Mas este intervalo que a renovação pendular delimita é também uma duração. O tempo dura. E isso é essencial numa democracia. Para que os programas sejam executados, as políticas aplicadas e os resultados avaliados. Para que a fiscalização se exerça e diferentes propostas sejam apresentadas e discutidas. Para que novos programas, protagonistas e coligações se preparem e maturem. Para que, assim informadas, as pessoas possam, no momento próprio, comparar e escolher. Os tempos políticos são diferenciados e pautarem-se os vários órgãos de soberania e demais instituições por diversas temporalidades é um dos ingredientes fundamentais da estrutura de poderes e equilíbrios em que repousa a democracia. Depois, o ritmo da política não pode confundir-se com a cadência própria de outros atores relevantes do espaço público, como os atores sociais, os média ou os interesses económicos. Nem a eles o ritmo da política pode ser subordinado. O tempo político não é indiferente ao pulsar complexo e contraditório da sociedade, mas é a institucionalidade democrática que pauta o seu andamento e a sua base principal é a escolha periódica, livre e soberana dos cidadãos. Nada disto é novidade, mas talvez seja oportuno lembrá-lo. Aqui e agora. Aqui no Parlamento, que nos termos da Constituição saída de abril, é o coração da representação pluralista e do debate livre e o centro da dialética entre governos e oposições. Agora, que uma certa sofreguidão ameaça propagar-se como o vírus no espaço público, pondo em causa vantagens preciosas da sólida democracia que somos, como tal reconhecida internacionalmente. As vantagens... Essas vantagens preciosas da democracia portuguesa, que são a estabilidade política, a previsibilidade dos comportamentos institucionais, a resiliência face à volubilidade das opiniões, a maturação das medidas em resultados, o sentido da responsabilidade nas palavras que preferimos. Claro que em democracia tudo pode ser questionado. Como já assinalei e faço questão de repetir, o tempo democrático é por natureza passageiro, plástico, diferenciado. E o regime tem mecanismos para evitar a perpetuação de situações que se tornem insustentáveis. Mas o tempo democrático é também cíclico. Tem um certo ritmo e uma certa duração. E se a Assembleia funciona, debatendo, fiscalizando, inquirindo, legislando, se o Governo desenvolve e aplica as suas políticas com variável acerto e goza de confiança parlamentar, se as oposições vão fazendo caminho de formação e afirmação de alternativas, se os órgãos de soberania cooperam no respeito pelas competências uns dos outros, se inúmeros são os problemas das pessoas e do país, sendo responsabilidade primacial dos diferentes decisores a enfrentá-los, então devemos respeitar o tempo de cada instituição sem atropelos nem precipitações. Devemos preferir a respiração pausada própria de uma democracia madura à respiração ofegante típica das excitações populistas. Para benefício de todos. Para benefício de todos. Porque, se todos perderemos um dia em que aceitarmos que a dinâmica política deve ser insensível às necessidades e ao ambiente social e pautar-se exclusivamente por procedimentos administrativos e formais, também todos perderemos no dia em que renunciarmos a distinguir entre erros localizados, ainda que graves, e crises prolongadas e sistémicas, e no dia em que aceitarmos todos perderemos no dia em que aceitarmos que a vida de um Parlamento ou de um Governo, sejam eles quais forem, está dependente do nível de protesto deste ou daquele setor, do favor da opinião publicada, da percepção dos média, do ruído nas redes sociais ou da evolução das sondagens. Estamos em dia de citações bíblicas, portanto, vai mais uma. Como conjunto do mundo terreno para o Eclesiastas, a democracia compreende vários tempos. Há um tempo para analisar e há um tempo para escolher. Há um tempo para decidir e outro para executar. Há um tempo para realizar e outro para avaliar. Não se sucedem uns aos outros. A sua copresença é que define a nossa circunstância. Permanentemente sujeita à contradição e ao debate. Mas também com os graus de liberdade que permitem aos atores políticos referirem a sua ação ao interesse geral, sabendo-se protegidos pela duração face à exigência demagógica do império do instante. As palavras, as palavras que dizemos e as palavras que não dizemos contam muito. Deixo, pois, aqui uma defesa convicta do tempo democrático, que é o ciclo da conjuntura e não a fugacidade dos eventos. Só assim podemos continuar todos o trabalho que temos todos feito como país, prosseguindo os interesses permanentes, consolidar, modernizar, mudar o que for preciso para evoluir e para progredir, construindo o futuro que o 25 de abril nos abriu. Muito obrigado. O presidente da Assembleia da República de Portugal avisou que chega de insultos e de trazer em vergonha para o nome de Portugal. As palavras do presidente surgem depois de os deputados do partido liderado por André Ventura terem levantado cartagens durante o discurso do chefe de Estado brasileiro. O que é isso? Obrigado. Peço, Sr. Presidente, os senhores deputados que querem permanecer na sessão plenária têm de se portar com a urbanidade a cortesia à educação que é exigida a qualquer representante do clave português. Chega! Chega de insultos! Chega de degradarem as instituições! Chega de pôr em vergonha no novo Portugal! Lula da Silva garantiu que o país, depois de ter estado afastado do mundo durante seis anos, está preparado para voltar a ser um país grande, importante e atraente. O Brasil está preparado para voltar a ser um país grande. O Brasil está preparado para voltar a ser um país importante. O Brasil está preparado para voltar a ser um país atraente. E o Brasil quer construir definitivamente políticas de parceria. Nós não queremos relações hegemônicas com ninguém. Não é porque nós somos grandes que nós temos que ter hegemonia. Não. Nós queremos construir parceria com as empresas portuguesas. E nós queremos que os empresários portugueses construam parcerias com as nossas empresas. Nós não queremos vender aquilo que já está pronto. Nós queremos construir aquilo que falta fazer. Ah, Portugal é a porta de entrada para o Brasil e para a Europa. Não, o pessoal achava que não era Portugal, que era Alemanha ou que era França. E nada melhor do que a gente estabelecer uma relação com Portugal e daqui de Portugal se produzir os produtos juntos e de Portugal se exportar esse produto para outros países europeus. É muito mais fácil. É muito mais simples para nós. É apenas a gente acreditar. É apenas a gente estabelecer essa relação que falta. Eu estou muito feliz com o povo português que está aqui em Portugal. Mas eu estou mais feliz com aqueles que estão aqui porque vieram aqui para trabalhar, vieram aqui para investir. Aqueles que vieram porque o Brasil não oferece oportunidade, eu quero levá-los de volta, oferecendo oportunidade como fizemos em 2007, 2008. O Brasil está de volta para ser protagonista internacional. É por isso que eu estou me dedicando, inclusive, em tentar parar de falar em guerra e construir a paz para que a gente possa produzir para a humanidade viver melhor. Um abraço e obrigado pela oportunidade. Lula da Silva aproveitou para elogiar o primeiro-ministro português, António Costa, por estar a mudar a cara de Portugal, inclusivamente, na relação política, com o presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebolo de Soja. Um projeto, na política você não pode ficar governando, sabe, de acordo com o vento. Você determina estrategicamente o que você quer que aconteça. Eu lembro que quando você ganhou a primeira eleição no Brasil, se vendia muita ideia de que quem tinha ganhado as eleições de Portugal era uma geringonça. Geringonça no Brasil não é uma coisa muito boa, não. É um amontoado de qualquer coisa. Ou seja, o dado concreto é que você está mudando a cara de Portugal. Inclusive na relação política com o presidente Marcelo. Eu acho uma coisa extraordinária é as pessoas que pensam diferente estabelecer uma regra de convivência pacífica em benefício do seu povo. E esses dias no Brasil me perguntaram qual era a minha base congressual. Eu disse que a minha base é 513 deputados e 81 senadores, todos. Vamos esperar entrar os projetos no Congresso Nacional, vamos esperar o tipo de conversa que vamos fazer e vamos ver qual é a nossa base. Eu tenho certeza que a gente vai mudar a história do Brasil. E eu tenho certeza que o gesto que nós estamos tendo hoje aqui, nessa empresa de engenharia, vai produzir frutos extraordinários para o Brasil e Portugal. O primeiro-ministro de Portugal afirma que as relações comerciais entre Portugal e o Brasil têm espaço para crescer. António Costa constatou que Portugal é apenas o 18º país com mais investimento no Brasil. No terceiro lugar do investimento direto estrangeiro no exterior. Mas somos somente o 18º investidor no Brasil. É evidente que ninguém tem dúvidas da dimensão do Brasil e da dimensão de Portugal, do potencial do Brasil e da nossa dimensão. Mas, francamente, 18º não é a nossa posição. Temos que subir na nossa posição no Brasil e, para isso, é fundamental aumentar o investimento de Portugal no Brasil. Quero, por isso, dizer, na presença muito honrosa de um grande amigo de Portugal, que é o Presidente Lula da Silva, a todas e a todos as empresas brasileiras. São muito bem-vindas. São bem-vindas para investirem em Portugal. São muito bem-vindas para terem parcerias com as empresas portuguesas. São muito bem-vindas para convidar as empresas portuguesas a investirem no Brasil. E às empresas portuguesas que registem bem a firme vontade política, que aqui foi afirmada pelo Presidente da Apex, que eu posso dizer também nosso compatriota, que fez um convite muito claro para que investam no Brasil, confiem no Brasil e vamos continuar juntos por muitos e muitos anos com o Brasil. Agora que o Brasil voltou, não vamos nunca mais deixar o Brasil sair. Muito bem-vindos. Em Cabo Verde, Luís Rodrigues trabalhou cerca de 50 anos na Noruega. Em empresas ligadas ao petróleo, conseguiu convencer uma empresa norueguesa do Grupo Nortuna a estabelecer o projeto de aquacultura de atum em Cabo Verde. Os estaleiros vão ser construídos a 11 quilómetros da cidade de Mindelo. Os noruegueses descobriram Cabo Verde para implementar um projeto de atum em aquacultura, mas não querem ficar por aí. Muitos já pensam em fixar residência e fazer outros investimentos no arquipélago. Nós nos sentimos muito bem. Nós pensamos que o governo, os políticos, nos apoiam muito. E nós temos acesso a muito boas facilidades aqui, na Flamengo Beach e também em outras áreas. Então, nós pensamos que este é o perfeito lugar para o Holy Grail, que é o Atlântico Bluefin Tuna. O governo de Cabo Verde autorizou a concessão por 50 anos de uma área norla marítima de 236 mil metros quadrados na praia de Flamengo. Tudo para aproveitar melhor o mar do país. Nós temos a certeza também que Cabo Verde, tendo uma área económica do mar muito grande, que é quase ou mais ou menos da mesma área que a Noruega tem, temos também uma responsabilidade de usar esta área para a produção de alimentos. O projeto ainda apanhou a fase crítica da pandemia da Covid-19, mas o apoio do governo cabo-verdeano permitiu investir na aquacultura. Uma oportunidade de Cabo Verde dar um passo na aquacultura que tanto merece. Nós, com o tempo, a nossa intenção é não só produzir o atum azul, mas também produzir outros tipos de espécies de pescado que podem ter uma grande valia para o nosso país. O grupo norueguês já investiu cerca de 10 milhões de euros no projeto, um valor que deverá ainda aumentar neste que é o segundo maior mercado na Noruega depois do petróleo. Foram as informações de hoje, voltamos na segunda-feira. Até lá.